Para, 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 para tudo Apaga a luz, apaga tudo, apaga a luz, apaga tudo Que é isso amor? Revi no escurinho, dopre que não sou Junto com o DJ a putaria começou Bota a mão na parede, não tem parede, tu bota no chão Bota a mão na parede, não tem parede, tu bota no chão Vai, 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 na posição Instigando segurança, os caras da luz e os caras do chão Vai, vai, na posição Vai, vai, na posição Instigando segurança, os caras da luz e os caras do chão Revi no escurinho, dopre que não sou Junto com o DJ a putaria começou Bota a mão na parede, não tem parede, tu bota no chão Bota a mão na parede, não tem parede, tu bota no chão Vai, vai, na posição Vai, vai, na posição Instigando segurança, os caras da luz e os caras do chão Vai, vai, na posição Vai, vai, na posição Instigando segurança, os caras da luz e os caras do chão Biana SJM, Meijinho, São João de Merite, terra da putaria Para, 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 para tudo Apaga a luz, apaga tudo Apaga a luz, apaga tudo Que isso, amor? Revi no escurinho, dopre que não sou Junto com o DJ a putaria começou Bota a mão na parede, não tem parede, tu bota no chão Bota a mão na parede, não tem parede, tu bota no chão Vai, vai, na posição Vai, vai, na posição Instigando segurança, os caras da luz e os caras do chão Vai, vai, na posição Vai, vai, na posição Instigando segurança, os caras da luz e os caras do chão Rave no escurinho, dopre que não sou Junto com o DJ, a putaria começou Bota a mão na parede, não tem parede, tu bota no chão Vai, vai na posição, vai, vai na posição Instigando segurança aos caras da luz e os caras do som Vai, vai na posição, vai, vai na posição Instigando segurança aos caras da luz e os caras do som Viana SJM, beijinho em São João de Veriti, terra da putaria